Piadinha de peido, mano. Meu Deus, já começa assim. Antes do filme começar, cara, já tem piada de peido. Achata ele! Ixi, que merda é essa? Nossa, eu ia falar que ele tava parecendo o Michael Jackson, mano, por causa da roupa e toca a música do Michael. Caraca, ué, por que que esse mundo tem tantos vilões, mas não tem herói? Cadê o Metro Man? Ah, procurando o Nemo. Eles mataram o pai do Nemo. O Gru nem é mais um malvado, velho. Tinha que mudar esse nome. Eita, parece uma praia do Rio de Janeiro, velho. Eita, caraca, o tamanho da pôr tranca das duas, filho. Eles estão no Brasil? Ah, o navio fazendo curva, mano. Ai, meu vídeo cassete. Meu Deus, não mostra a boca dele, não. Meu Deus, que nojo, cara. Caraca, mano, os Minions vão pegar as brasileiras? Tá, ele continua malvado, pelo menos. Opa! Será que é gasosa, mano? Nossa, mano, boa, hein? Ah, não, mano. Continua de costa, continua de costa, velho. Isso tudo? Ah, tá. Como é que essas crianças têm essa força toda, mano? Arroa? Aloha? Mano, elas não cresceram nada, cara. Eu vou deixar aqui na minha boca. Tá bom demais até pra engolir. Foi o que ela disse. Que isso? Inventou uma mãozão lá, mano. Minion safado, cara. Porque não jogam Poker Online. É o que o pai da Kate faz. Poker Online é massa, tá? Joga na Blaze também, porra. Não significa que nós vamos voltar a ser vilões. Ah, volta a ser vilão, por favor, velho. Mano, por que os Minions não abandonam ele, cara? Eles têm que seguir vilões. Não esse pateta. Rebelião, isso aí, mano. Mata esse desgraçado. Finalmente! Ih, que p*** é essa, mano? Olha a cara que essas desgraças fazem, mano. Ó, a carinha desse aqui da frente, mano. Que p*** é essa, bicho? Nossa Senhora, é o rei do crime? Como é que ele tava controlando essa roupa, velho? Ah, de novo? Música? Desgraça, mano. Esse filme é uma playlist do Spotify, cara. Nossa, eu não faço ideia de qual o nome dessas meninas até hoje, velho. Essa aí eu chamo de Revoltadinha. Essa é a Chatonilda. E a grandinha lá é a Icarly. Os caras estão sentados em um míssil, velho. Eu acho que o Gru não aceitou ela até hoje, velho. Por causa da estrutura dele. Sentado no foguetinho. Era só ter soltado o foguete, mano. Tru? Da onde que ele tem irmão gêmeo? Meu Deus, essa véia é safada, hein, cara? Olha as estátuas que ela tem em casa. E olha que é filme infantil isso, mano. Mano, que mãe é essa, cara? Morreu de decepção? É sério que não matou nem um porquinho, velho. Eita ferro, mano. Perdeu a virgindade já agora. Ai, mano, o Leandro Rasson também dublou outro. Puta merda. Eita ferro, a cabeleira dele. Ah, que bizarro, cara. Nossa, essa de azul vai gostar dele, mano. Porque se ela gostou dele sem cabelo, imagina com cabelo. Ele é do vale? Você tem o quê? 15 anos? Ela tem 12. Tem cara de 12 e sempre vai ter 12 anos. Infelizmente, né? Essa p*** não cresce? Parece que ele gosta da cor vermelha, mano. Eu suspeito disso. Eu acho que ele não é do vale, mano. Mas ele é afeminado, isso com certeza. Talvez seja heteroflex. Tudo tem a ver com um porco nessa desgraça, mano. A Legacy está de amarelo, parece mesmo um Minion. Eu já trabalhei de Minion, velho. Trabalhava aos finais de semana num parquezinho do shopping, aí tinha que me vestir de Minion. E eu nunca tinha assistido o meu malvado favorito. Era conhecido como o terror, caraca. É o pai deles? Me ensina a arte da vilania. Chegou tarde, hein? Caraca, virou o Velozes Furiosos, mano. Mãe, tem que ser durona. Menina, fica na sua, velho. Você tem 12 anos. As meninas vão lá e pegam o queijo dos meninos. E daí? Pega o polenguim deles. Dançando de galoches. Mini kazé. Vai lá e dá uma mordida no queijo dele. Vai morder o queijo dele. Credo, velho. Tava com a cara péssima isso. Edith? O nome da menina é Edith? Ela tem que ser editora de vídeos, mano. Isso aí tem certeza que é um chifre, mano? Onde os unicórnios ainda existem. Que papo. Que papinho, mano. Vendedor é uma praga, né, cara? Inventa qualquer coisa pra vender. Oxi. Caramba, hein? Peraí, você está roubando doce? Você é mais fácil que roubar doce de criança, velho. Eu achei que você ia se borrar todo. Me borrei. Pra que os meninos nesse filme? Cara, também não sei, velho. Esse filme claramente não precisava deles. Só que provavelmente atrai criança, né, pro cinema. Eles não são funcionários do Gru. Eles são funcionários do mal, velho. Quem foi o maior vilão da época, eles estão seguindo. Nossa, ele tá careca, velho. Ah, eles estão fingindo ser um ou outro. Que merda é isso que ela tá fazendo, cara? Que porra é isso? Os meninos foram presos, velho. Meu Deus, essa desgraça. Esse filme é um musical, velho. Ah, não, mano. Guarda essa... Ih, porra. Olha o tamanho desse sol. Desgraça, meu irmão. Vai fritar eles. Apressado come gru, hein, mano? Eita, esse videozinho é massa, velho. Tá, cadê o unicórnio? Olha o tanto de porcaria, mano. Ah, tá, o míssel destrói a puta da nave, mas o ser humano não. Tem que precisar de três pra fazer ele cair. Caraca, isso é pesado, hein, mano. Filho infantil, essa puta. Ele tá achando que vocês estão noivos. Você é um menino muito simpático. Muito sapeca, velho. Esse moleque tinha que fazer live que eu não crescesse, mano. Morder aquele queijo foi a coisa mais surreal que eu já fiz. Era só um queijo, menina. A senhora entendeu bem? Os caras que fazem esses desenhos aí, mano, do gru, eles gostam de um nariz grande, hein? Tomar no cã, velho. É pra dar um teco melhor. É um bode? Que unicórnio, sua doente? Nossa, ele vai cair com a bunda, velho. Meu Deus, vai entrar. Tira a bunda aí, maluco. Mano, ia entrar uns 30 centímetros ali, bicho. Meu Deus, que isso, cara? Caraca, ele tava com o nariz na bunda do irmão, velho. Que desgraça, mano. Filme do cã... Meu Deus, esses meninos não tão fazendo merda nenhuma nesse filme, cara. Illumination? Meu Deus, o cara dorme com a p*** do diamante. Já vi que o Brett foi o único trouxa que comprou essas porcarias. Ele comprou todos os bonecos. Cadê a tecnologia de grudar, desgraça? Oh, meu Deus. Chamou de fresco, mano. Ele é rico. Nós não somos mais irmãos. Tô me lixando. Ah, agora ele virou um malvado favorito, mano. Antes ele tava muito bonzinho. Você é um menino mal demais, Gru. Pode carregar as mãos. Que p*** é essa, mano? A mulher endoidou tratando ele igual um capacho. Ai, o nariz. Nós vamos pra Hollywood. Meu Deus, cara. Bicho, isso abre brecha pra tanta coisa, velho. E se eles macetaram nesse tempo que a gente não viu? Se eles deram uma bitoquinha, mano? É igual aquele plot do Mistério, mano. Se disfarçando de Mary Jane. Aí o Peter Parker vai e beija ela. Ah, Gru vocês sabem falar, né? Se os puto. Nossa, parece a praia do GTA V, velho. Eles não sabiam falar banana. Então, antigamente os meninos gostavam de banana, né? Só que eles esqueceram isso depois, nos próximos filmes. Toma chicletada. Toma chicletada? Ah, pelo menos não é foguetinho, né, mano? Menos mal. Nossa, eu achei que o cachorro tinha entrado dentro da saia dela. Ela só passou por baixo. Nossa, mano. Esse vilão tá me fazendo gostar do vilão A.E., mano. Foi o primeiro filme. O lalá. O vetor ainda está na lua? Acho que sim, cara. O que ele come na lua? Grude curioso. Ah, mano. Não é possível, cara. Ele ficou pelado? Ele ficou pelado? E tá preso aonde essa porra, mano? Cadê o doutor nefasto lá, mano? Eu te amo também. Que porra. O Dro vai dormir na casa do Gru? Ele tem uma pata. Ele tem uma mansão. Pô, saudade de quando a trama de Meu malvado favorito era roubar a lua. Eu te amo também. Se inscreva no canal